Bom dia meus amigos, minhas amigas aqui do canal Primeiros Socorros para Pets Eu estou passando aqui rapidamente para desejar um Feliz Natal a todos vocês Um próspero ano novo, muitas felicidades, muita saúde, muita paz para todos vocês É o que eu desejo do fundo do meu coração pessoal Obrigada por terem passado todo esse ano me acompanhando aqui no canal Acompanhando meus casos clínicos, acompanhando todos os vídeos que eu venho postando aí E é isso pessoal, vou aproveitar para dar uma dica rápida aqui para vocês Para a ceia de Natal, seus pets vão ficar pedindo e implorando um pedacinho de peru De outros alimentos que tem Primeiramente, muito cuidado com o chocolate E eu não recomendo oferecer nada, tem o perigo dos ossos do peru Então não ofereçam que podem causar um transtorno desnecessário para você nesse Natal e nessas festas de final de ano O que é que eu recomendo? Compre petiscos, isso aqui são biscoitos, não estou fazendo propaganda Apenas vendo aqui na minha clínica e quero mostrar aqui Então, tem em mãos petiscos Na hora que ele vier pedir um alimento humano, você oferece um petisco apropriado para o cão Tá pessoal, é isso, fiquem com Deus e desejo tudo de bom a todos vocês Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal pessoal Tá? Vai estar ajudando muito o nosso canal A continuidade do meu trabalho, você se inscrevendo, compartilhando e deixando seu like Você vai estar me ajudando muito Eu sempre estou respondendo aí a todos vocês Acontece, eu tenho um aplicativo que me avisa dos comentários E acontece de às vezes não chegar para mim, eu não sei o que está acontecendo Porque eu acesso mais pelo celular do que pelo meu computador Tá? Mas eu tenho respondido a todos E tchau pessoal, até os próximos vídeos, até ano novo eu ainda vou postar mais vídeos aqui no canal Tchau!